Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na rodovia Raposo Tavares. Vamos dar início a mais um vídeo aqui da série Cortando Verde. Hoje nós vamos aqui da cidade de Sorocaba, na região aqui de Brigadeiro Tobias. Vamos seguir até a cidade de Mairinque. É isso aí pessoal, cortando verde e apreciando as belas imagens da região. Ok? Está chegando aqui no canal, observe aí que já temos novidades aqui na região. Esse trecho aqui está em obra de duplicação, observe aí, já é mais uma novidade aí. A última vez que a gente passou por aqui não tinha essa obra de duplicação aqui pessoal. Então em breve teremos essa via duplicada. Olha aí. Em breve teremos novidade aqui na região. Teremos essa via duplicada. Está chegando aqui no canal? Então, aperta o botãozinho vermelho aí e se inscreve. Todo dia às 8 da manhã e às 9 da noite nós temos novidade aqui no canal. 8 da manhã nós trazemos sempre o nosso vídeo novo do canal. E às 9 da noite nós trazemos uma novidade minimizada num vídeo de apenas um minutinho. É isso aí. É o nosso famoso short. Ok? Lembrando a todos que todo sábado de manhã nós temos o Caminhando por aí com novidade na estrada. É o estilo de vídeo que nós fazemos andando a pé pessoal. Nós vamos conhecendo as belezas da região caminhando por aí. É bem isso aí. Todo domingo às 18 horas nós temos a nossa série conceituada Cortando Verde, da qual este vídeo faz parte. É uma série que nós vamos de um município ao outro sem entrar na parte urbana. Só apreciando as belezas da região. Literalmente cortando o verde. Ok? Essa série está encantando os corações, apaixonado pelas belezas naturais das nossas rodovias brasileiras. Toda segunda-feira de manhã nós temos a estreia de uma cidade nova aqui no canal, pessoal. Já estamos quase batendo na porta de 100 cidades registradas aqui no canal. Passamos de 90, estamos de 1 às 100 cidades aqui no canal. Então não deixe de voltar aqui no canal, se inscreva, espalhe essa boa notícia para os seus amigos, porque sempre temos uma novidade aqui no canal. observa aí pessoal, observa este cenário, observa este verde, este contraste com o nosso tapete cinza, que em relação às outras rodovias está um cinza assim meio, digamos assim, é desgastado, né? O tapete está bom, olha aí, o esfalto está lisinho, está bonito e tal, mas não está aquele cenza bonito, né? Aquele contraste e tudo, né? Mas é isso aí pessoal, cada região tem o seu contraste natural, tem a sua beleza natural e não tem jeito. Uma não é igual a outra, já passamos aí por trocentas cidades, já passamos aí por trocentas rodovias e literalmente cada uma tem a sua beleza particular, essa seria a palavra correta, a sua beleza única. Olha que cenário, hoje nós estamos num fim de tarde nublado, muito bonito, As imagens estão, digamos assim, estão no céu claro, mas o sol não compareceu, pessoal. Mas isso não afeta aí as belezas naturais da região, né? De forma nenhuma. Vamos aqui, essa via aqui pessoal, é uma via limitada em 80 km por hora, Nós temos aqui registrado no canal, o desvio do pedágio dessa região. Hoje não iremos desviar do pedágio, eu vou mostrar para vocês aqui, aonde você sai para fazer o desvio e aonde você retorna após o desvio, tá? Você quer conhecer o desvio do pedágio, acessa aí a nossa playlist pedágio e verifica aí o desvio do pedágio de alumínio. Olha aí ó, estamos deixando a cidade de Sorocaba entrando agora no município de alumínio. Deixando o município de Sorocaba entrando no município de alumínio. Então você procura aí, o desvio do pedágio do município de alumínio, pessoal. Ok? Vamos seguindo aqui, apreciando aqui as belezas da região. Parece que o sol está querendo se manifestar. Olha aí, está gerando aí umas belezas, tem um contrastezinho aqui ó, as árvores aí ó. Já deu um contrastezinho de luminosidade aqui, por conta que parece que o sol vai dar o ar da sua graça nesse vídeo. E vamos aí, vamos aguardando. Enquanto isso a gente vai apreciando aqui as belezas da região. Uma região ainda que não foi mexida pelo homem né. A gente costuma dizer uma área bem tratada, uma área virgem. Olha só, aqui é a saída para o desvio do pedágio. Aqui é a esquerda, onde aquela van saiu. Aqui ó, bem aqui, essa placa pare aí ó. Aí é a saída para o desvio do pedágio. Então vamos, vamos seguindo, vamos avançando aqui. E vamos até a cidade de Mairique, neste vídeo. Suportando o verde da região. Olha aí, olha quanto verde, olha que cenário é esse. Estamos aqui a 776 metros de altitude, vamos dar uma descidinha. Passar pelo pedágio ali embaixo. E vamos aí, nesse céu azulado, impecável. Apreciando as belezas da região. Agora, aqui no município de Aluim. Aqui, já estamos em Aluim. Aqui em Mairique é o nosso destino. No vídeo de hoje, Mairique é o nosso destino. Nós estamos aqui, no município de Aluim. Vamos seguindo. Essa, a data de hoje aqui, o pedágio está a R$9,60. Então vamos passar aqui pela cabine automática. Dessa forma, a gente não perde tempo, pessoal. E vamos continuando aí, apreciando as belezas da região. Olha aí, a região é bem tranquila, mas a região é muito bela. Olha quanto verde aqui. Pessoal, se atenta com detalhe aqui, ó. Todo mundo está vindo de farol aceso, pessoal. Por quê? Porque aqui é uma via de sentido duplo. Via de sentido duplo permanece a obrigatoriedade do farol aceso no período diurno, ok? Fica ligado nessa questão aí. Mantenha seu farol sempre ligado, tá? Outro detalhe importantíssimo aí, ó. Observa aí, ó. Que nós temos uma faixa contínua amarela. O que indica que é proibido fazer a ultrapassagem. Proibido transpor o carro da frente, ok? Fica ligado aí. A novidade na estrada está sempre trazendo dicas importantes de como conduzir com segurança nas rodovias, tá? Uma dica de hoje é o farol aceso na via de sentido duplo, como a galera costuma dizer, na via de mão dupla, ok? E a faixa contínua amarela, olha só. Aqui, ó, é onde você volta do desvio do pedágio, tá? É o trecho que você volta pra rodovia após efetuar o desvio do pedágio. Mas voltando lá, a segunda dica é a dica da faixa contínua amarela, que indica proibido a transposição do veículo da frente. Traduzindo. Aí, Wilson, não estou entendendo nada. Proibido fazer a ultrapassagem. É isso aí. Direto e reto. Português, claro. É o que tem pra hoje, pessoal. Aqui nós estamos chegando aqui na parte, digamos assim, urbana da cidade de Alumínio. Como é um trechinho muito curtinho, não iremos finalizar o vídeo aqui. Vamos atravessar e vamos seguir para Mairim, porque teremos mais parte rural neste vídeo aqui. Então, vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Esse trecho urbano aqui é um trecho bem curtinho. Então, já já chegaremos na parte rural, novamente, com belas imagens do verde da região. Literalmente, é isso aí, pessoal. Olha aí, observe aí que já começou, viu? É muito curto o trechinho. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Olha aí, quebra a mola para dar uma segurada na galera. Lombada ou redutor de velocidade, conforme o nome aí na sua região. Nessa região aqui, a gente entende como Lombada. Aqui, à nossa direita, a 500 metros, teremos o acesso à área industrial da cidade de Alumínio. E vamos aí, cortando o verde da região, em direção à cidade de Mairim. Olha as plaquinhas aí, Mairim, São Paulo, Distrito Industrial. Aqui, nós temos um vídeo aqui, pessoal. Procura aí o vídeo da cidade de Alumínio, conhecendo a cidade de Alumínio. É um vídeo que a gente entra aqui, tá? Se você quer conhecer a região, procura aí, ó. Conhecendo a cidade de Alumínio. Felicidade, ok? Estou dando dica para vocês aí, para que vocês também possam estar conhecendo não somente esse trecho aqui, mas como um dos trechos adjacentes aí. Visto que nós já temos registro na região. Se não tivéssemos registro, estaríamos preparando aí uma data para estar fazendo registro. Mas como já temos, estamos indicando aí para que você possa visualizar. Olha que cenário é esse, pessoal. Olha que estradão, olha. Aqui, apesar de ter uma faixa de ultrapassagem, continua sendo uma via de sentido duplo, tá? Agora, no nosso lado, a gente consegue fazer a ultrapassagem. Com segurança, sem problema de ser montado. Ou coisa parecida aqui, tá? Essa faixa aí, ela significa que é para os veículos lentos se manterem. Olha, estamos aqui cruzando a divisa agora do município de Alumínio para o município de Mairing. Ok? Então, você que chegou até esse ponto do vídeo aqui, pessoal, já deixa seu likezinho aí, porque dá trabalho fazer esse tipo de conteúdo para vocês, pessoal. Sabe o que a gente faz de dia de tarde, de noite, de manhã, no cor do sol, no nascer do sol, enfim. A gente faz vídeo a todos os momentos aí, para vocês, sempre focado nas estradas, sempre focado no nome do canal, Novidade nas Estradas. Ok? Então, deixa seu likezinho aí e espalha essa boa notícia, seus amigos. Estamos aqui com o Cortão do Verde, agora no município de Mairing. Eu quero desejar para vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões, no pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe rica e poderosamente. E outro detalhe, se você está podendo ver esse vídeo agora, pessoal, não deixe de agradecer a Deus, porque Ele te deu mais 24 horas de vida. Lembre-se sempre, Ele é o Criador de tudo e de todos. Então, agradeça a Ele por tudo e por todos. E eu estou indo nessa, pessoal, diretamente aqui no município de Mairing. Curta mais um pouquinho das belas imagens da região, porque eu fui! Música 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 Música